Francisco e Helena Com tanto sofrimento e dor Formaram homens de bem E mulheres honradas Por Deus capacitadas De fé e amor Mas quando seus filhos Começaram a voar Aos pais deram a mão Retribuindo amor, cuidado e gratidão Porém, seu Francisco Completou a missão E antes de respirar No seu último ar Olhou pra Helena e agradeceu a Deus Foi sua geração Mas quando seus filhos Começaram a voar Aos pais deram a mão Retribuindo amor, cuidado e gratidão Porém, seu Francisco Porém, seu Francisco Completou a missão E antes de respirar Em seu último ar Olhou pra Helena e agradeceu a Deus Por sua geração Por sua geração Olhou pra Helena e agradeceu a Deus Por sua geração Por sua geração E antes deと思います E antes de respirar